Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó Vale o chão, vale o chão, vale o chão 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 Eta menina braba, ela escula, xa na dansella vem, da estilo Maginata Eta menina braba, ela escula, xa na dansella vem, da estilo Maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Vai, vai Vai Teu pique Teu pique Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamo assim, ó Vale o chão, vale o chão Vale o chão Vale o chão Vale o chão Ah! Eta menina braba, ela escula, xa na dansella vem, da estilo Maginata Eta menina braba, ela escula, xa na dansella vem, da estilo Maginata Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamo lá Banda assim, ó Vai, vai Eu pique Eu pique Eu pique